Olá, seja bem-vindo ao canal Blender 3D Homework. Eu já estou com o meu Blender aqui aberto e hoje nós vamos dar continuação a modelagem do nosso rifle M40. Antes de começar, deixa eu só ativar aqui o meu Screencast Case e vamos dar seguimento. Na nossa última parte, foi na nossa live, nós fizemos aqui a primeira parte da mira. Hoje nós vamos começar a dar o suporte dela aqui. Para começar, eu vou esconder estes objetos aqui e vamos trabalhar apenas neste suporte aqui. Primeira coisa importante, se você está acompanhando este projeto e é iniciante no mundo do Blender ou da computação gráfica, tem três vídeos na descrição onde eu mostro os atalhos de teclado. São três vídeos mostrando somente atalhos do teclado. Isso vai facilitar muito a sua modelagem, você decorar estes atalhos. Não é obrigado a decorar. Se você decorar estes atalhos, você vai ver que a sua modelagem vai se tornar muito mais fluida sem você perceber. Você vai começar a fazer coisas sem ter muito trabalho. certo? Então vamos lá. Então, por aqui, reparem que esse cano, pessoal, nós vamos trabalhar nele futuramente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Está vendo? Ele está só com uma forma bem básica aqui. Lembrando que nós ainda temos as cópias deles aqui, guardadas aqui do início que nós começamos. Então, reparem que esse cano é bem básico ainda. Isso nós vamos trabalhar mais à frente quando nós começarmos a dar detalhes para eles. hoje nós vamos começar a trabalhar essa parte desse detalhe aqui, onde você vai ter o suporte da mira. Para esse projeto é bem simples. Você vai adicionar aqui um plano. Eu vou rotacionar em X 90 graus. Vou escalonar. SD para escalonar. Eu mudei aqui. Deixa eu entrar no modo de arame. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Reparem que ele é basicamente um quadrado com uma pequena elevação aqui. Como se fosse um decalque para essa mira correr. Parece que é isso. Então vamos lá. Eu vou entrar no modo de objeto ainda. Eu vou só posicionar aqui certinho. E esses dois vértices aqui eu vou arrastar eles um pouco para baixo. O máximo que eu puder aqui da minha referência aqui. E daqui eu já vou estrudar, clicar para confirmar e vou arrastar aqui para cima. O que eu estou prevendo é que isso aqui ele tem um pequeno relevo em diagonal. Então o nosso projeto está assim. Eu vou selecionar esses vértices aqui e vou estrudar. Esse projeto aqui é bem simples. Essa parte da base aqui. Reparem que a imagem ela não é 100%. Está vendo pessoal? Esses dois vértices aqui. Eles já saíram da referência. Você pode levar reto. Não tem problema ir ajustando. Mas eu vou levar aqui dentro da referência para a gente não ter muito problema. Aqui ó. Esse aqui desceu um pouquinho mais aqui. Agora eu vou esses dois vértices aqui ó. Eu vou arrastar eles para cá. Reparem que aqui a gente já vai precisar adicionar mais um vértice aqui. Mais um cortezinho aqui. Vou pegar esses três até aqui mais ou menos ó. Adicionar mais um cortezinho aqui só para ficar o mais próximo aqui da minha referência. Tá gente? Eu gosto de deixar o máximo que eu consigo da minha referência aqui. Esses três aqui nós vamos estrudando. Clicar para confirmar e vamos arrastar ele em linha reta ó. Clicando em arrastando e segurando na setinha. Nós conseguimos fazer a extrusão melhor. Ou você pode mover livremente com a letra G também. Ó. Tá vendo? A referência ela não está boa. Então a gente vai precisar meio que ajustar aqui. Vamos que meio que no olho aqui ó. Deixa eu puxar esses três para cá. Ó. Aqui. Nessa base aqui parece que aqui tem uma bifurcação que entra dentro dessa parte aqui do cano. Essa parte aqui né. Da onde passa aqui o ferrolho. Eu vou deixar aqui. Aqui já tem uma pequena elevação. Ó. Deixa eu só posicionar. Pessoal o modelagem é isso mesmo. Você tem que estar posicionando o melhor que você puder. Para você não sofrer mais a frente quando o projeto já estiver maior. Vou estrudar agora aqui. Basicamente é. Esse aqui ele vai ter uma pequena elevaçãozinha aqui ainda ó. Mas não precisa se preocupar com ele agora não. Tá vendo? Eu vou precisar adicionar um corte aqui. Só por conta desse vértice aqui. Agora eu vou estrudar. Clicar para confirmar. Vou arrastar. Esse vértice aqui ele pode até ser um pouquinho mais aqui ó. É que ele parece ser a parte que encaixa. Deixa eu adicionar um corte aqui. A parte que encaixa aqui no cano ó. Tá vendo? Ele tem uma pequena elevaçãozinha aqui ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Mesmo que fique tortinho assim ó. Não se preocupa não. Você seleciona tudo. B. S. X. Zero. Que ele vai ficar retinho aqui. No eixo X. Pode ser dar um corte logo aqui. E esse vértice aqui também ó. Ele tem uma elevação aqui ó. E até aqui mais ou menos. Até aqui. Beleza. Para vocês verem ó. Beleza. Vamos lá. Agora aqui ó. Esse vértice aqui. Nós vamos estudar. Clicar para confirmar e arrastar a linha reta. Esse vértice eu vou arrastar ele para baixo. Que é aqui mais ou menos. Caixa de seleção. B. Pessoal. Às vezes. Eu seleciono com a letra C. Que faz esse formato círculo aqui. E às vezes com a letra B. Tá? Fazer esse formato retangular. Tá? Por isso que eu digo. É. Às vezes é importante você. E tem o control também ó. Se você segurar o control. E fazer o desenho aqui ó. Você seleciona. O que você quer ó. Tá vendo? Tem essas formas de selecionar. Você decorando esse atalho. Olha como te facilita um pouco. Tá começando a sair da minha referência. Vamos tentar fechar essa referência aqui hoje. Vou puxar até aqui. Aqui é aquele mesmo esquema. Nós vamos precisar. Puxar. Ó. Eu vou precisar da continuação aqui ó. Ao meu vértice ó. Então o que que eu vou fazer? Vou salvar. Importante você salvar. Vou pressionar aqui ó. A letra K. Que vai abrir aqui a faca. Eu vou clicar aqui nesse pontinho aqui ó. No vértice. Cliquei. E agora eu arrasto a faca aqui ó. Que ele vai. Adicionar um corte. Pra mim aqui. Cliquei na outra. Na outra extremidade. Aperto enter. Pra ele confirmar. Esse corte né. S. X. Zero. Que é pra ele alinhar aqui em zero. Tá vendo pessoal. As vezes quando eu. Digo pro pessoal. Que é importante você decorar. Não é pra querer. Forçar você a decorar. Mas. Te ajuda. Estudar até a ponta. Ó. Reparem que aqui. Essa imagem. Ela tá um pouquinho diagonal. Então eu não vou conseguir fechar lá. Ela tá 100% retinha aqui. Um. Eu vou puxar esse vértice. Até aqui. E esses dois. Até aqui. Até aqui. Que na verdade. Que é referência da quina aqui ó. Eu vou deixar aqui. Tá vendo. Feito isso. Você vai precisar. Adicionar cortes. Aqui já não ficou. Já ficou. O vértice aqui. Já começou a ficar estranho. O que que eu vou fazer. Eu vou adicionar um corte aqui ó. Tá vendo. Esse vértice aqui. Eu vou deixar. Mover ele pra cá. Capa aqui em linha. E vou entrar no modo de seleção aqui de. Aresta. Vou selecionar essa aresta do meio. E vou. Dissolver. Esse edge. Né. Pra dissolver. Essa aresta. Tá vendo. Agora deixa eu só arrumar aqui. SX0. Beleza. Agora ficou. Ficou melhorzinho aqui. Pessoal. Enquanto eu vou fazendo aqui. O que que vocês estão achando pessoal. Desse projeto. Eu vou. Eu vou mover logo pra cá. Vocês estão gostando pessoal. Dessa série. Desse. Esse rifle. SX0. Porque eu quero aproveitar. Essa aqui ó. Já vai ser um aqui. Porque aqui nós vamos precisar. Fazer os dentes. Os dentes desse. Ó. Vou ter que puxar um pouquinho pra cá. Dentes ó. Então vai ter. Tá vendo. Não tá em linha reta. Tá um pouquinho diagonal. Então você vai ter que vir meio que. No olhômetro aqui ó. SX0. 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 Fazer isso aqui com todos. Tá. SX0. Vou fazer aqui pessoal. Com todos. Fazer aqui com todos os cortes aqui. Eu vou acelerar o vídeo. Tá. Vou salvar aqui. Pra não perder. E eu vou fazer os cortes aqui. Coisinha rápida. Nós vamos aqui. Quase finalizando. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pra esses vértices aqui ó. Nós vamos. Puxar. Estudar. E puxar eles pra cima. Fazer essa partezinha aqui. Pra gente poder ficar independente. Beleza. Agora eu vou selecionar. Todos esses daqui ó. Caixa de seleção em B. S. Z. Zero. Pra todos eles ficarem. Alinhados no eixo Z. Eu vou arrastar um pouquinho pra cima. Feito isso. Eu vou selecionar tudo. Costumo virar manualmente. Que eu já acostumei tá. Vou pressionar. E. Pra estruzar. Clicar pra confirmar. E simplesmente vou arrastar aqui pro lado. Olha. Olha a forma que ficou. Tá vendo. Ficou bem. Bem legalzinho. Mostrar aqui o nosso objeto. Ó. Só que ele. O ponto de origem dele. Não tá no centro. Tá vendo. Ele tá. Unido ali. Não tem problema não. Vou juntar ele pra cá. Deixa eu entrar na visão do topo. Entrar aqui ó. Modo arame. Vou botar a mira aqui embaixo. Ó. Primeira parte dela já. Começou a tomar forma. Só vai fazer um render pra gente finalizar. Aqui ó. Ficou legal. Só que a parte escura. Não deu pra ver ela por conta da lâmpada ali né. O que que eu vou fazer ó. Deixa eu mover ela um pouco mais pra cá. Pra lâmpada pegar ela um pouco melhor. Aqui ó. Aqui ó. Agora deu pra ver ela legal ó. Aqui ó. Já ficou legal aqui. Gostei desse resultado. Pessoal. Eu vou encerrar por aqui. O tempo já se esgotou. O tempo voa quando a gente se diverte. Eu estou com problemas com a internet. Eu vou tentar. Fazer uma livezinha aí. Pra gente dar continuação. Se vocês estão gostando. Me dá esse feedback aí. Que eu quero. Trazer uns conteúdos legais pra vocês. Vou ficando por aqui. Vejo vocês. Na próxima aula. Com a continuação. Que esse projeto tá. Show de bola. Fui.